Fala galera de Portugal, pessoal da Five Elementos, professor Carlos, nós estaremos aí no dia 15 de novembro na cidade de Faro, fazendo um grande seminário, espero dividir com todos os nossos conhecimentos e que todos possam estar lá presente, entre nos links aqui embaixo e faça a sua inscrição porque as vagas são limitadas.